Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no concurso Monster. Professor Leandro falando com vocês aqui hoje aqui, pessoal que vai aí concorrer a fazer o concurso, né, pleitear uma vaga aí para PM do estado da Bahia. Ei Bahia, aquele abraço, né, Bahia terra boa, eu como um bom mineiro não posso deixar de falar bem da Bahia, né, porque mineiro gosta de praia, né, claro. Primeiramente respeitando aí os municípios da Bahia que não são banhados pelo mar. Adoro o estado da Bahia, conheço outros municípios, mas enfim, um abraço para Porto Seguro, Alcobaça, enfim, não vou falar mais que de repente geograficamente, que eu errei, né. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, ok pessoal, que vai preencher uma vaga aí, muitas pessoas que vão fazer o concurso que não estão no estado, mas vão acompanhar aqui no Monster, né, mais uma aula aí, Monster Concurso com o professor Leandro, vamos falar hoje sobre a Convenção de Discriminação Racial promulgada pelo decreto número 65810 de 1969. Beleza, pessoal? Então, você que não nos segue na rede social, arroba professoreando.pp é o nosso Instagram, se caso tem alguma dúvida com o que nós vamos falar aqui hoje, pode nos buscar aí no Instagram, manda um direct, a gente vai responder, ok? Assim que visualizar, a gente responde, podemos estar aí, né, na rua, no carro, enfim, demorar um pouquinho pra visualizar, mas a gente vai visualizar, nós vamos responder você. Beleza, pessoal? Então, fique atento aqui, porque o tempo, meu amigo, o tempo não para, o tempo não para, você pega o seu material aí, online, né, ou ele físico, e começa a riscar, começa a anotar, começa a digitar aí, porque nós vamos falar aqui, é, sobre a Convenção de Discriminação Racional. Discriminação Racial, né, promulgada pelo decreto 65810. Para introduzir aqui, nós vamos falar aqui da Convenção Internacional, né, nós já falamos em outra aula, né, sobre a discriminação da mulher, né, a Convenção de Discriminação da Mulher, nós falamos aqui sobre o que é uma Convenção Internacional, né, nós temos um conceito de Convenção, da palavra Convenção, que é um verbo do grego, eu não vou saber pronunciar aqui, por favor, alguém que estiver estudando sabe grego, me perdoe, latim também, que eu não sou, né, vem do verbo grego homologeu, 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 significa estar de acordo, é importante a gente entender que é estar de acordo, ok, reconhecer, e do substantivo grego homologia, né, que significa convênio, acordo, adesão, também do latim nós temos, né, convention, do verbo convenire, que significa convir, ajustar, ficar de acordo com. Bom, então nós temos aqui, olha, né, é, significa, do reconhecimento, a gente reconhece algo, né, estamos de acordo, aderimos, certo, e convergimos para determinado ponto. Positivo? Então, é uma declaração de vontade entre as nações, por intermédio, né, dos seus agentes diplomáticos, aí, ou delegados, na negociação e a resolução, em certo caso, ou na execução da mesma obra ou do plano de interesse comum. Ok? É um termo de uso, emprego comum, frequente, além de extremamente necessário no relacionamento, né, humano, nacional e internacional. Basicamente, precisa de um ajuste, uma conveniência, de um acerto em todos os atos que, da nossa vida, tanto no âmbito civil, comercial, trabalhista, profissional, enfim. Então, nós temos como conceito que as convenções internacionais são documentos, documentos firmados, com o objetivo de definir padrões mínimos a serem seguidos pelos países no tocante a temas de interesse geral. normalmente, os assuntos são discutidos em conferência, né, multilaterais, de modo que os estados possam participar ativamente na construção desse documento. Ok? Então, vem lá o decreto 65, 810, de 1969, bem antiguinho, né, e promulga a conversão internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Beleza, pessoal? Notaram aí? Então, se liga. Lá no artigo 1º, a gente já entra solando, é que a convenção, a expressão discriminação racial significará qualquer distinção, olha, distinção, exclusão, restrição, preferências baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional, étnica, que tenha por objetivo efeito anular o objetivo aqui, ou restringir o reconhecimento gozo ou exercício no mesmo plano, né, plano de que? De igualdade, de condição, de direitos humanos, liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Então, nós temos aqui, olha, que a discriminação racial, ela está baseada aqui na restrição, preferência de cor, de raça, de descendência, né, origem nacional ou étnica. e o objetivo é anular ou restringir o reconhecimento gozo ou exercício no plano de igualdade, né, de que? Um plano econômico, social, cultural, qualquer parte da vida, né, que venha trazer esse tipo de discriminação. Então, aqui a gente tem um conceito de discriminação racial. Na convenção, lá no artigo 1º, vai trazer pra gente o conceito. Ok? Então, nós temos o conceito da discriminação racial. dá licença pra tomar um gole d'água aqui. Então, você que vai fazer a prova aí. Bahia, que teve aí, né, o porto, segundo os livros de história, para que o descobrimento atracasse e teve aí um grande início, principalmente no que se refere a cor, né, em relação aos escravos que foram, né, comercializados aqui. A gente tem um histórico, um péssimo histórico, um péssimo histórico, que isso deveria ser estipado da humanidade, não deveria ter nunca acontecido, mas, infelizmente, nós tivemos essa página suja na nossa história. Vamos lá. artigo 2º, né, os estados partes condenam a discriminação racial, condenam, ó, e comprometem a adotar por todos os meios apropriados sem tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e promoção de entendimento entre todas as raças para esse fim. Esse é um assunto que a gente precisa estudar, mas eu não sei vocês, a gente começa a ler a respeito de determinado acontecimento em relação a isso, em questão de uma discriminação racial que ainda nos tempos de hoje persiste em acontecer, isso me dá até um mal-estar. Essa é a verdade. A gente precisa respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. eu não preciso discriminar o ser humano por nada, por nenhum critério. Eu não posso separar ele por nenhum critério. Tem que respeitar. Passou uma pessoa aqui, eu não sei que idade ele tem, eu não sei qual que é o sexo que ele diz ter, eu não sei de onde que ele veio, qual a raça dele, se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele tem conhecimento ou se ele não tem, eu tenho apenas que respeitar. O ser humano é meu irmão. Para aqueles que professam o cristianismo principalmente, então vocês me desculpem esse desabafo aqui porque a gente tratar dessa legislação merece essa vírgula, merece essa abertura de parênteses para esse comentário. Beleza, pessoal? Então, os Estados eles se comprometem em condenar uma política de condenação em relação a todas essas formas de discriminação. Os Estados Partes especialmente condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem a proibir e eliminar os territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza. Vamos lá. Quarto, os Estados Partes condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias e teorias baseadas na superioridade de uma raça de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica que lhe pertence justificar ou encorajar qualquer forma de ódio discriminação racial e comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a tal discriminação ou quaisquer atos de discriminação com esse objetivo. Tendo em vista os princípios formulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Direitos expressamente enunciados no artigo 5º da presente Convenção. Então aqui já resumiu tudo aquilo que eu trouxe para vocês aqui como uma opinião. Até deletem do estudo de vocês minha opinião pode guardar no coração mas deletem do estudo porque não é ela que vai cair o que vai cair é aqui o que está escrito nesse artigo. É importante que toda propaganda seja condenada com essas ideias que foram disseminadas principalmente na época do Holocausto da Segunda Guerra Mundial que muito se tratou da superioridade de uma raça. Quem é o ser humano para falar que ele é superior ao outro? Quem é? Então é importante que tenha muita atenção nesse artigo quarto aí. Ok? Vamos seguir. Quinto. Os direitos. Então o artigo que trata dos direitos eu queria chamar sua atenção agora para grifar esse artigo quinto aí. Ok pessoal? Grife esse artigo quinto aí. Não deixa passar batido não porque até então nós trouxemos aqui um entendimento da Convenção e agora vem os direitos. Olha para você ver. Direito a um tratamento igual perante tribunais ou em qualquer outro órgão que administra a justiça. Direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra a violência ou lesão corporal cometida quer por funcionários do governo quer por qualquer indivíduo de grupos de instituição. Direitos políticos principalmente direito de participar das eleições de votar e ser votado conforme o sistema de sufragio universal igual direito de tomar parte no governo assim como na direção dos assuntos públicos em qualquer grau e o direito de acesso em igualdade de condições das funções públicas. Outros direitos civis principalmente direito de circular livremente e de escolher residência dentro das fronteiras do Estado direitos de deixar qualquer país inclusive o seu e de votar a seu país quer dizer é claro que a gente tem países que há restrições mas não em relação a raça e os países convencionados a gente está falando de discriminação de cor de raça não pode ser discriminado o que seria isso? Você permitir que determinada pessoa pela cor da pele por exemplo pode deixar o país e outra pessoa que tenha a cor da pele diferente que esteja estipulada em alguma situação dentro do país não deixe o país exemplo não sei se eu fui bem claro aqui então é isso que estamos tratando dos países que são convencionados viu pessoal direito a uma nacionalidade direito de casar-se e escolher o corjo direito de qualquer pessoa tanto individualmente como em conjunto a propriedade direito de herdar direito a liberdade pensamento e consciência de religião direito a liberdade de opinião e de expressão direito de deixar o que nós já falamos direito de liberdade de reunião de associação pacífica direitos econômicos sociais culturais principalmente direitos ao trabalho a livre escolha do seu trabalho condições equitativas e satisfatórias de trabalho a proteção contra desemprego a um salário igual para o trabalho igual a uma remuneração equitativa insatisfatória direito de fundar sindicatos e a eles se filiar e por fim nós temos direito à habitação direito à saúde pública a tratamento médico a previdência social e aos serviços sociais a educação a forma profissional a igual participação às atividades culturais e direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso público tais como os meios de transporte hotéis restaurantes café espetáculos e parques ou seja todos podem fazer a mesma coisa quando aquilo é permitido sem né você excluir A, B ou C por conta da cor da pele por conta da raça por conta da etnia etc ok pessoal vamos lá para o artigo 7 agora os estados partes comprometem-se a tomar medidas imediatas e eficazes principalmente no campo do ensino da educação da cultura da informação para as lutas contra os preconceitos que levem a discriminação racial e promover o entendimento a tolerância e a amizade entre as nações e grupos raciais étnicos assim como para propagar o objetivo e princípios das cartas das nações unidas da declaração universal dos direitos do homem da declaração das nações unidas sobre a eliminação de todas as formas racial e da presente convenção tranquilo artigo 8º será estabelecido um comitê e aí eu tenho uma comissão aqui para que a eliminação da discriminação racial ela é né composta por 18 peritos olha aqui ó atenta aqui a comissão comitê para eliminação discriminação racial ela vai ser constituída de 18 peritos conhecido para sua alta moralidade conhecida pela sua imparcialidade que serão eleitos pelos estados membros né que estão aqui ó convencionados membros da convenção ok deixa eu já apagar esse tempo que eu vou riscando dentre os seus nacionais que atuarão a título individual levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização assim como os principais sistemas jurídicos os membros do comitê serão eleitos em escrutínio secreto né vai ter uma reunião secreta de uma lista de candidatos designados pelo estado parte cada estado parte poderá designar um candidato escolhido dentro de seus nacionais a primeira eleição será realizada seis meses após a data de entrada de vigor da presente convenção depois três meses pelo menos antes de cada eleição o secretário geral das nações unidas enviará uma carta aos estados partes para convidá-los apresentar suas candidaturas no prazo de dois meses elaborar uma lista vai ser elaborada uma lista alfabética de todos os candidatos e assim nomeados com indicação dos estados partes comunicando a isso ok ainda dentro do artigo oitavo nós temos que os membros do comitê serão eleitos durante uma reunião dos estados partes convocados pelo secretário-geral das nações unidas nessa reunião em que o quórum será alcançado com dois terços atenção nos números quórum para a reunião né para eleger o comitê de discriminação racial terá que ser alcançado com dois terços dos estados partes presentes né serão eleitos os membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos estados partes presentes e votantes ok ainda opa deixa eu apagar aqui dentro do artigo oitavo falando ainda sobre o comitê será eleito um período de quatro em quatro anos né a eleição vai ocorrer de quatro em quatro anos entretanto o mandato de nove membros eleitos na primeira eleição esperará o fim de dois anos logo após a primeira eleição esses nomes de nove membros serão escolhidos por meio de sorteio pelo presidente do comitê para preeger as vagas fortuitas o estado parte cujo período deixou de exercer suas funções de membro do comitê nomeará outro perito dentre seus nacionais sobre reserva da promoção do comitê os estados parte serão responsáveis pelas despesas dos membros do comitê para o período em que estes desempenham suas funções lá no artigo 10 eu tenho que o comitê adotará o seu regulamento interno cada comitê vai eleger sua mesa por um período de dois anos o secretário geral da organização das nações unidas fornecerá o serviço de secretaria ao comitê e ele vai se reunir normalmente na sede das nações unidas ok pessoal e a presente convenção ficará aberta a assinatura de todo estado membro ok ou membro de qualquer uma de suas agências especializadas de qualquer estado da corte internacional de justiça assim como qualquer outro estado convidado pela assembleia geral né das nações unidas a tornar-se parte da presente convenção presente convenção ficará sujeita a ratificação e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao secretário das nações unidas e para finalizar a representação a presente convenção desculpe ficará aberta a adesão de qualquer estado mencionado no parágrafo primeiro do artigo 17 adesão será efetuada pelo depósito de instrumento de adesão junto ao secretário geral das nações unidas beleza pessoal nós trouxemos para você essa convenção de discriminação racial importa de a gente ficar ligado dentro dos direitos né daquilo que é direito dos direitos que se trata que trata essa convenção de discriminação racial muito obrigado por você ter participado até aqui ok eu agradeço sua participação espero que você tenha captado aquilo que a gente passou aqui estamos à disposição para você se você quiser tirar alguma dúvida em relação a esse material que nós trouxemos hoje aqui estamos lá no instagram arroba professorleandro.pp beleza entra lá para a gente bater um papo falar um pouco sobre o seu concurso falar um pouco sobre essa matéria e de repente se surgir uma outra dúvida que a gente que estiver ao nosso alcance nós vamos tentar solucionar para você tá legal pessoal muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui lembre-se que eu deixo esse recado novamente aqui sobre a questão da discriminação importante a gente né contribuir como cidadão para extirpar isso do nosso meio isso não pode estar presente né na nossa vida em momento algum em hipótese nenhuma tá bom pessoal muito obrigado mesmo aquele abraço porque aqui ó aqui é monster e aí